A internet tem sido uma grande porta, janela, porta, enfim. Se tu quer mesmo trabalhar com isso, tu tem o intuito de viver disso, ou viver com isso. Tu tem que se qualificar cada vez mais, a internet também te oferece isso. Tu pode baixar um tutorial inteiro de como desenhar um personagem, de como criar um personagem, de como desenhar cenário, perspectiva. Tu acha tudo isso na internet e tu tem que puxa desenhando. E quando tu tiver com um trabalho bom, começa a publicar isso. No início vai levar um bom tempo tu mostrando e publicando sem ter retorno nenhum. Isso é normal. Tu vai mostrar. Uma hora alguém acha interessante o teu trabalho, uma hora tu consegue um fundo, uma bela, pra publicar a tua própria revista. E se for boa mesmo, vai fazer sucesso, vai vender. Vai ter trabalho na parte de distribuição, enfim. Pra que o material chegue até uma banca e da banca até o leitor. Mas o negócio é trabalhar, trabalhar, trabalhar e se qualificar principalmente. Seja na parte gráfica ou na parte do argumento. Tem um site chamado Catarse. Tu chega lá com a tua proposta, daí as pessoas vão fazendo contribuições. Ou seja, elas estão comprando antecipadamente o teu trabalho. Então tem cara que chega lá com a publicação X e ele tem que juntar 15 mil pra poder publicar a obra dele. O pessoal tá pagando, tá pagando. E quando ele junta o suficiente, ele vai lá, publica, envia pra quem pagou antecipadamente e vende o resto. E assim o quadrinho nacional tá meio que se reinventando, se recriando. E assim o quadrinho nacional tá meio que se reinventando, se recriando. E assim o quadrinho nacional tá meio que se reinventando, se recriando.